Na aula de hoje nós vamos conhecer a definição de estatística, o conceito de variabilidade e como o pensamento estatístico nos ajuda a tomar decisões na presença de variabilidade. Estatística é a área do conhecimento que congrega um conjunto de métodos especialmente dedicados à coleta, à apresentação, análise e interpretação de dados. Tem como objetivo a compreensão de um fenômeno de uma realidade específica e também é a ciência que nos ajuda a tomar decisões e tirar conclusões na presença de variabilidade. Mas o que é variabilidade? Imagine um fenômeno ou evento que se repete várias vezes. A variabilidade reside no fato de que as sucessivas observações desse fenômeno não produzem exatamente o mesmo resultado. Por exemplo, considere que eu esteja interessado em aferir o consumo do meu carro, o desempenho, medido em quilômetros por litro. Então a cada reabastecimento eu faço a aferição do consumo. Na primeira medida eu obtive algo em torno de 10,6 quilômetros por litro. Na segunda, 12,3 ou 1,4. Depois, aproximadamente 11,2 quilômetros por litro e assim por diante vou fazendo as aferições. Verifiquem que a cada aferição eu meço um valor diferente, ou seja, o valor varia. E os possíveis fatores de variabilidade são o tipo de estrada onde eu estou dirigindo o meu carro, que pode ser na cidade ou numa autoestrada, o desgaste ou a calibragem dos pneus, o desgaste das peças do motor, que mudam a taxa de compressão e, portanto, mudam o consumo, a marca da gasolina ou o posto em que eu fiz o abastecimento, condições climáticas, que também alteram as condições de funcionamento do motor, a maneira de dirigir e tantos outros fatores que poderiam ser considerados. Então uma forma de representar esse fenômeno é por meio de uma variável aleatória, aqui representada por um X maiúsculo, que corresponde ao consumo, e que é composto por um valor constante que se mantém o mesmo a cada nova medida e por um valor, um fator de perturbação aleatória, que varia a cada nova medida. Portanto, a variável aleatória é definida pela soma de um valor constante, mas um valor aleatório que pode ser entendido como o erro ou o desvio em relação a essa constante. A estatística trabalha com dois tipos de conjuntos de dados, a população, o universo e a amostra. A população é o maior conjunto de entidades sobre o qual se deseja realizar uma investigação, e a amostra é uma fração desse conjunto. Imagine que estejamos estudando o processo eleitoral para a presidente da república. A população, o universo, é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. E uma amostra dessa população é um subconjunto que poderia congregar alguns eleitores escolhidos de forma representativa nos estados, com a finalidade, por exemplo, de verificar o percentual de intenção de voto desses eleitores. Utilizamos as amostras para fazer inferências sobre a população. E esse é o objetivo principal do nosso curso. Vamos definir os conceitos de variável, dado e informação. Variável é um atributo mensurável que pode mudar ou variar conforme mudam algumas condições, como, por exemplo, o tempo, a localização geográfica ou o grupo de pessoas em que uma determinada medida está sendo efetuada. Um exemplo de variável é o que vimos no início desta aula, o consumo em quilômetros por litro. O dado é o valor resultante de uma mensuração. Nesta primeira aferição, encontramos algo em torno de 10,6. Em uma segunda mensuração, algo em torno de 12,4. E assim vamos registrando os dados. E a informação? A informação é resultante do processamento, manipulação e organização desses dados. Ao utilizarmos cada um desses dados para estimar a média desse conjunto, realizamos um processamento, uma manipulação. Portanto, a média pode ser considerada uma informação daquele conjunto de dados. O dado coletado diretamente na fonte é denominado dado bruto e, em geral, não está preparado para a análise, porque alguns dos dados relevantes podem ter sido omitidos, pode haver erros de transcrição ou de registro, o que resulta em outliers, que são valores não usuais, veremos isso mais à frente no nosso curso. Enfim, é necessário um pré-processamento para que o dado esteja pronto para ser analisado. Com o tratamento adequado, o dado passa a estar pronto para a análise, o que também é conhecido como Tide Data. E o que isso significa? Significa que o dado deve estar organizado num formato de tabela, onde cada coluna corresponde a uma variável e cada linha corresponde a uma observação ou elemento do conjunto. Para o caso dos dados de eleitores brasileiros, cada linha é correspondente a um estado brasileiro. Uma boa referência sobre Tide Data é o artigo de Wickham, que indico como leitura complementar. Quanto à medição, as variáveis podem ser categóricas ou qualitativas e numéricas ou quantitativas. Começamos pelas categóricas, que podem ser nominais, binárias ou dicotômicas e ordinais. As nominais classificam elementos, categorizam elementos, separam os elementos do conjunto em grupos distintos. Por exemplo, o estado civil divide o conjunto entre casados, solteiros, separados, viúvos, enfim. E religião também é uma variável categórica nominal, que divide em grupos quanto às diversas religiões existentes. Uma variável categórica binária ou dicotômica tem apenas duas categorias. Considere, por exemplo, a variável eleito, que registra o resultado da eleição para um determinado candidato. O candidato é, então, somente eleito ou não eleito. Portanto, sim ou não. E a variável categórica ordinal quanto à escala também divide os elementos em grupos, porém, permite ordenar as categorias de acordo com uma sequência que tem uma diferença quanto à magnitude entre cada uma das categorias. Em geral, são utilizadas para escalas Likert, muito comum em surveys. Por exemplo, ao ser perguntado sobre uma determinada temática, um respondente pode dizer que discorda totalmente, discorda parcialmente, é indiferente, concorda parcialmente ou concorda totalmente. Veja que a ordem implica uma gradação, uma diferença de magnitude entre cada uma das categorias. As variáveis numéricas quanto à escala podem ser intervalares ou de razão. Numa variável intervalar, distâncias iguais entre pontos da escala correspondem a quantidades iguais da propriedade sendo medida. Por exemplo, a variação de temperatura de menos um grau Celsius a zero graus contém a mesma quantidade de calor da variação de temperatura entre zero graus e mais um grau Celsius. As variáveis de razão têm um zero absoluto como valor mínimo. Por exemplo, não faz sentido a idade menor do que zero ou a altura com algum valor menor do que zero, assim como o peso e todas as variáveis de razão. As variáveis quantitativas ainda podem ser definidas como contínuas quando puderem assumir qualquer valor numérico dentro do intervalo definido para a escala. Por exemplo, entre a altura de 1,60m e 1,61m, existem infinitos valores. Por isso, a variável é considerada contínua. As variáveis discretas são expressas por um conjunto limitado de valores. Por exemplo, o número de votos de um candidato. Entre a quantidade de 10 votos e a quantidade de 11 votos, só pode ter um voto de diferença. Não existem valores fracionários. Na prática, mesmo as variáveis contínuas são discretas porque estão limitadas à precisão do instrumento de medição. A coleta de dados pode ser feita por meio de dois métodos, o observacional e o experimental. No observacional, o pesquisador não interfere nos fenômenos em estudo. Apenas observa os fenômenos de maneira sistemática e padronizada. O pesquisador coleta, registra informações, dados que ocorrem espontaneamente num determinado momento do processo ou ao longo da evolução do processo e posteriormente procede à descrição e análise desses dados. O método observacional requer certo cuidado. A fim de que os dados coletados possam ter validade científica. Porque é possível que as crenças e convicções de quem observa interfiram no registro das observações. Uma forma de contornar isso é a utilização de vários observadores. E então a consolidação dos dados se dá apenas naquilo em que todos os observadores concordaram ou observaram da mesma forma. Já no método experimental, existe interferência deliberada do pesquisador, que manipula aspectos do ambiente de forma planejada para observar os efeitos dessa manipulação. Também no método experimental, o viés do observador pode prevalecer, o que pode ser evitado com a construção de amostras aleatórias. O método observacional tem quatro tipos de abordagens. A primeira é o estudo de coorte, onde um grupo definido de pessoas, que denominamos coorte, é acompanhado ao longo de um período de tempo, o que caracteriza um estudo longitudinal. Imagine, por exemplo, que estamos desenvolvendo um estudo para dar suporte a políticas públicas de prevenção do câncer de pulmão. E queremos saber se o hábito de fumar aumenta a incidência de câncer no pulmão. Neste caso, câncer de pulmão é o que chamamos de desfecho de interesse do estudo. Então, poderíamos identificar um grupo inicialmente de mil pessoas, que sejam fumantes habituais, um coorte de mil pessoas, e um novo grupo ou coorte de mil pessoas, que não sejam fumantes. Logo no início do estudo, verificaríamos se dentro dos grupos existem indivíduos com câncer de pulmão, e esses indivíduos seriam retirados do estudo. E então, passaríamos a observar esses dois grupos durante o segmento da pesquisa, para verem qual deles ocorrerá a maior incidência de câncer de pulmão. Vejam que o status de exposição, que é o hábito de fumar, acontece naturalmente. Ou seja, o pesquisador não interfere ativamente nesse processo. Não seria ético que, para fins de pesquisa, os pesquisadores incentivassem um grupo a fumar, simplesmente para verificar os resultados. O caso controle é como se fosse um estudo de corte revertido. Os investigadores começam identificando o grupo de pessoas com o desfecho, e o outro grupo de pessoas sem o desfecho, que no nosso exemplo aqui é o câncer de pulmão. Então, são levantados dados para confirmar se os casos, aqueles que têm o desfecho, eram fumantes habituais antes do desenvolvimento do câncer de pulmão. No estudo transversal, todas as medições são feitas num único momento. Portanto, não existe período de acompanhamento dos indivíduos. Nessa abordagem, o pesquisador registra uma fotografia dos fatos ou variáveis de interesse, e não a evolução dos fatos, o que por analogia seria o filme dos acontecimentos. Estudos transversais são particularmente úteis para identificar a prevalência de um determinado fenômeno numa população definida. As séries de casos procuram compreender acontecimentos e contextos que são complexos, onde estão envolvidos diversos fatores, e tentam responder o como e o porquê de determinada situação. As séries de casos incluem a descrição das características e desfechos entre indivíduos de um grupo com uma doença ou exposição durante um período de tempo, e não existe um grupo controle para comparação. Por exemplo, em janeiro de 2020, investigadores chineses publicaram uma detalhada série de casos descrevendo as características e desfechos de 41 adultos com Covid-19 confirmada. E essa série foi extremamente importante, por ser a primeira descrição publicada do impacto da doença, ajudando clínicos e técnicos de todo o mundo a enfrentar a nova pandemia. O método experimental tem dois tipos de abordagens. O projeto de medidas independentes e o projeto de medidas repetidas ou relacionadas. No primeiro caso, a variável independente é manipulada em grupos distintos de participantes, de modo que um grupo participa de uma condição experimental, enquanto o outro grupo participa de uma condição diferente. Um exemplo disso são os estudos para verificar a eficácia das vacinas para a prevenção da Covid-19. Um grupo recebe a vacina e o outro recebe o placebo. Ao final de um tempo, são verificadas as taxas de produção de anticorpos em cada um dos grupos. No segundo caso, a variável independente é manipulada sobre o mesmo grupo em condições ou momentos distintos, chamados momento experimental e momento de controle. Considere um estudo que avalia os efeitos da atividade física sobre a capacidade pulmonar dos indivíduos. No momento inicial do estudo, ou momento controle, determinaríamos a capacidade ventilatória média entre todos os indivíduos. Os indivíduos, então, seriam submetidos a um treinamento físico específico durante um período de tempo. Ao final desse período, momento experimental, novamente a capacidade ventilatória média entre os indivíduos seria medida e comparada com o resultado encontrado antes do treinamento físico aplicado. Com o advento do Big Data ou Big Data, o termo ciência de dados ganhou espaço. E muitas vezes ciência de dados é confundido com a disciplina estatística. Mas, na verdade, a ciência de dados congrega diversas disciplinas, como a estatística, a computação, o conhecimento do negócio específico sobre o qual se está desenvolvendo um estudo e a matemática. E o que é o Big Data? É uma grande quantidade de dados, mas isso depende da tecnologia das épocas. Por exemplo, em 1956, este era um HD da IBM, um disco rígido cuja capacidade era 5 megabytes, e precisava ser transportado por empilhadeira. Nos anos 70 e 80, a mesma quantidade de dados caberia em alguns discos flexíveis, bem menores de 8, 5 e 1 quarto e 3,5 polegadas, e muito mais práticos. A internet e as novas tecnologias têm feito as informações dobrarem a cada dois anos, em quantidades colossais. Em 2011, havia a previsão de serem criados 1.8 zettabytes de novas informações. Só para fazer uma analogia, isso significa 3 tweets por minuto de todas as pessoas residentes nos Estados Unidos, ou 200 bilhões de filmes em HD, cada um com 120 minutos de duração. 1 zettabyte é equivalente a 10 elevado a 21 bytes. É mesmo colossal. Olha esse dado de 2021. A cada um minuto, 300 horas de vídeo são inseridas no YouTube, o que corresponde a aproximadamente 1 terabyte por minuto. Segundo a IBM, as informações crescem em 2,5 quintilhões de bytes por dia. O problema é que nem tudo é informação útil. Então, existe um trabalho de separação daquilo que pode ser aproveitado e daquilo que é lixo. Nisso residem os desafios da ciência de dados. Temos inúmeras hipóteses para testar, muitos conjuntos de dados para garimpar, mas apenas uma quantidade relativamente constante de verdades objetivas. O livro O Sinal e o Ruído, do Nate Silver, discute por que uma quantidade infindável de dados aparentemente relevantes não é garantia de sucesso. O livro também examina exemplos bem-sucedidos e os exemplos fracassados de previsões feitas a partir de grandes conjuntos de dados. Diversos métodos de análise são utilizados na ciência de dados. O primeiro é o descritivo, cujo objetivo é descrever um conjunto de dados e que é a primeira forma de análise dos dados. Geralmente é aplicado em censo, ou seja, em levantamentos que são feitos sobre toda a população. E esse método não pode ser utilizado para fazer generalizações sem que haja uma modelagem estatística adicional. Um exemplo, a pirâmide etária do censo de 2010 fornecida pelo IBGE descreve por faixa etária qual é a proporção entre homens e mulheres. O método exploratório busca por relações entre variáveis de dados. Ele é útil na descoberta de novas conexões de dados que ajudam na definição de estudos futuros que venham a confirmar essas conexões. O método exploratório não pode ser usado para generalização ou predição. Vamos ver um exemplo. Existe relação entre as horas de estudo dos alunos de métodos inferenciais e a nota final alcançada? Aparentemente, sim. Existe aqui uma relação direta do número de horas de estudos com a nota alcançada. É importante destacar que correlação não implica a causa. O estabelecimento de relações causais requer algumas condições. A correlação é tão somente o primeiro requisito. Há que se ver também se existe precedência temporal e se existem causas concorrentes. Outras variáveis que não são as horas de estudos que poderiam explicar a nota do aluno de métodos inferenciais. Neste curso, nós não estudaremos as relações causais entre as variáveis e os fenômenos. O método inferencial é utilizado quando queremos dizer algo sobre uma grande população a partir de uma amostra relativamente pequena. Imagine, por exemplo, que podemos inferir a intenção de voto dos eleitores brasileiros, que são mais de 140 milhões, a partir de uma amostra de cerca de 2 mil a 3 mil eleitores. Essa inferência é feita a partir de estimativas calculadas na amostra que remetem a parâmetros da população. E a toda estimativa existe uma incerteza, um erro calculado. Para que uma estimativa seja boa o suficiente, tem que haver um esquema de amostragem muito bem construído. de forma que a amostra tenha, além de uma quantidade suficiente de elementos, que os elementos sejam representativos da população. É por essa razão que o método inferencial pode ser utilizado para a generalização. Aqui um exemplo de como o método inferencial funciona. Neste quadro, as intenções de voto para o prefeito de Curitiba estão associadas a um erro ou a uma incerteza na medida. O método preditivo utiliza dados sobre alguns objetos para predizer valores de outros objetos. Ele é mais desafiador que o método inferencial. O método inferencial depende da construção de uma boa amostra. O método preditivo, por outro lado, depende de serem encontradas as variáveis corretas para a predição. Além disso, o método preditivo tem que fazer uso de modelos simples, que sejam bons o suficiente para fazer as predições. E também depende de uma grande quantidade de dados. Quando um método preditivo a partir de uma variável x consegue prever adequadamente y, isso não quer dizer que x causa y, mas apenas que a variação de x explica a variação de y. Para se ter uma ideia do quanto os métodos preditivos são um diferencial competitivo nos dias de hoje, O Netflix promoveu em 2009 um prêmio pagando 1 milhão de dólares ao melhor algoritmo capaz de prever os filmes que um usuário gostaria de assistir com base nos filmes assistidos anteriormente. E será que isso vale 1 milhão de dólares? Bom, o físico Niels Bohr já dizia Predições são muito difíceis, especialmente as sobre o futuro. É, parece que vale. O método mecanicista tem o objetivo de entender o efeito de todas as fontes de variabilidade não modeladas, mas que afetam o sistema. Ele é construído a partir do nosso conhecimento de um mecanismo físico. Por exemplo, a lei de Ohm. Nós sabemos que a corrente de um determinado circuito é dada pela relação entre a tensão em um dado resistor e a resistência desse resistor. Então, o modelo mecanicista é formado por um conjunto de equações determinísticas oriundas da física e da engenharia. E as fontes de variabilidade não modeladas? Elas constituem um componente aleatório que é adicionado ao mecanismo físico conhecido. Muitas vezes as equações ou as relações entre as variáveis são conhecidas, mas não os parâmetros. Nesse caso, os métodos mecanicistas empíricos podem ser utilizados, onde os parâmetros são inferidos a partir de dados levantados e da análise desses dados. Por exemplo, sabe-se que o peso molecular médio de um polímero é função da viscosidade do material e da temperatura ambiente. A partir de dados levantados e medições feitas ao longo de um processo, então os parâmetros podem ser estimados pelo método mecanicista empírico. Neste curso, nós nos ateremos aos três primeiros métodos, descritivo, exploratório e inferencial. Nesta aula, aprendemos os conceitos de estatística e variabilidade. Conhecemos os tipos de variáveis e os métodos de coleta de dados. E vimos como o Big Data estruturou a ciência de dados nos dias de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti